Então, já é muito sabido que as vacinas que necessitam de segunda dose têm a sua complementação de eficácia a partir da aplicação da segunda dose. Então, cada vez que se atrasa, que se perde esse time de vacinação, a pessoa se expõe mais e pode correr o risco de se contaminar ou ter uma condição de doença mais grave. Contaminar não, perdão, ser infectado e ter uma condição de doença mais grave. E, secretário, a vacinação que está chegando agora, né? Chegaram ontem, deve ter previsão de mais chegadas de vacina. Continua de que forma? Qual o formato aqui em Goiânia? Então, mas houve um atraso na entrega dessas vacinas por problema de logística dos voos. Então, ainda estamos aguardando a chegada dessas 47 mil doses e que chegaram vacinas Corona, chegaram vacinas AstraZeneca, chegaram vacinas também da Pfizer. Ainda não podemos abrir essas agendas porque essas vacinas não estão disponíveis. Então, ainda seguimos com a vacinação dos 39 anos. As agendas estão bem completas, já as que foram agendadas com antecedência. Mas o seguinte, as pessoas que estão te assistindo aqui, que estão dentro da faixa etária, ainda disponível 500 senhas lá no trai para o passeio das águas. Correm para lá para receber sua primeira dose de vacina. Secretário, uma outra questão também, Goiás, segundo a secretaria estadual, são apenas dois casos até agora da nova variante Delta, constatada aqui no estado de Goiás. Mas São Paulo e Rio de Janeiro já tem a transmissão comunitária. Tomar vacina disponível agora é importante, inclusive para prevenir, digamos assim, o aumento desses casos aqui em Goiás e essa nova cepa, né? Na verdade, essas variantes, elas começam a circular, assim como é esperado que assim circulou a B1, como foram todas as outras cepas que já foram identificadas. Goiânia, na responsabilidade, tem feito testagem criada, tem feito testagem TPCR, está fazendo também sequenciamento genético, justamente para se tentar identificar precocemente a circulação dessas cepas. Lembrando que a prevenção contra a infecção da cepa Delta não é nada diferente dos outros cuidados, que são a vigilância sanitária, o uso de álcool gel, higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento, ou seja, essas medidas são eficazes também para evitar a contaminação por essa variante. Secretário, as vagas de enfermarias e UTIs administradas pelo governo do Estado subiram, né? A demanda subiu e já chegou aí a mais de 80%. As vagas administradas pela Prefeitura de Goiânia, elas estão em que... qual a fotografia dela nesse momento? Nesse momento, nós temos uma equidade mais próxima de ocupação, próximo de 80%, tanto dos leis de UTI quanto dos leis de enfermaria. Lembrando que um dos motivos que essas taxas têm se mantido elevadas é justamente a longa permanência pela característica das pessoas que têm se contaminado, desenvolvido doença grave, que são aquelas pessoas entre 30 e 59 anos. Essas pessoas ocupam o leito por mais tempo e acabam mantendo essa taxa de ocupação mais elevada. Mesmo assim, é necessário os cuidados de prevenção, de distanciamento social, justamente aprender a conviver com a doença. Nós precisamos aprender a conviver com a doença para que não sejam necessárias restrições sanitárias mais celeras. Para a gente encerrar, secretário, essas testagens em massa que vocês têm feito, tem dado qual percentual de positivo? Elas têm sempre se mantido, ultimamente, abaixo de 10%. Existe uma oscilação entre 7,5% a 9%. O R também tem se mantido abaixo de 1%. Mas tudo isso é muito importante entender que somente essa taxa de disseminação e a taxa de positividade não são suficientes para se entender a necessidade. A última testagem foi 9,7%. Vamos testar mais. Existe um programa de continuidade, de ampliação da testagem, assim como também a questão do sequenciamento gerético. Então, vamos continuar testando, mas é importante que as pessoas continuem tomando os cuidados necessários. Eu quero agradecer o secretário municipal de saúde de Goiânia, doutor Duval Pedroso, e ao mesmo tempo, que agradeço aqui a participação no Balanço Geral, lembrar que é muito importante essa disponibilidade. Eu sei que a agenda dos secretários, a agenda dos gestores da saúde, ela é muito competitiva ali no sentido de muitos problemas, mas ao falar com a sociedade, ao manter clareza da situação, isso ajuda também na prevenção. Secretário, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Clóris, obrigado. É importante isso que você coloca, a responsabilidade que nós temos em levar a informação, em vocês transmitirem essa informação de forma coesa à população, com jornalismo sério e responsável. Por isso, as pessoas precisam ficar atentas aos sites, às redes sociais, porque essa campanha é uma campanha dinâmica. As vacinas atrasam, chegam em doses irregulares, e a função nossa é fazer que a vacina chegue mais rápido à população. Obrigado.